Olá mamás e papás, hoje vamos falar acerca do brincar e de como o brincar pode nos levar a uma profunda conexão com os nossos filhos. Todos os dias os nossos pequeninos têm que lidar com uma avalanche de emoções, emoções que são difíceis de digerir pelos mais pequeninos, que podem ser desde o ciúme do irmão, por exemplo, a humilhação na escola porque a professora até ralhou, a raiva porque queriam fazer determinada coisa e nós não deixamos, pânico de, por exemplo, nós deixarmos de gostar deles e até desilusões ao longo do dia. Estas emoções nos mais pequeninos geram muita tensão porque não têm a mesma capacidade que nós de pensar sobre as emoções e elaborar as emoções de forma regulada e que nos ajude a sentir-nos equilibrados. Para além disto, estas grandes emoções nos mais pequeninos muitas vezes tornam-se físicas porque efetivamente eles são mais físicos do que nós em adultos. E o brincar em particular, tudo aquilo que seja um brincar mais motor, seja umas guerras almofadas, seja uns abraços apertados, seja qualquer coisa que provoque o riso, mesmo que sejam umas coceguinhas, desde consentidas, obviamente, vão ajudar-nos a libertar toda esta tensão que vamos acumulando ao longo do dia com estas grandes emoções para corpinhos tão pequenininhos. Então, o facto de nós provocarmos riso, libertarmos muitas hormonas que nos fazem sentir bem, tanto a nós como os mais pequeninos. O que é que nós recomendamos? Que pelo menos durante 10 minutos que seja, eu consiga estar com o meu filho, a minha filha a brincar. Isto é válido, por exemplo, no início do dia ou no final do dia, porque a verdade é que se nós não fizermos esta brincadeira mais intensa com eles, o que vai acontecer é que vamos ter uma birra. Portanto, ou é dar atenção ali naquele momento e brincar com os mais pequenos, ou então podemos ter do outro lado a birra. Vou-vos dar alguns exemplos de brincadeiras que eu utilizo e que funcionam muito bem com a minha filhota e por isso vai funcionar de certeza com os vossos. Primeira brincadeira, carregar baterias. Quando nós chegamos da escola, nós damos um abraço muito forte, muito apertado e vamos carregando a bateria e vamos perguntando, já está carregada de abracinhos ou ainda preciso mais? Já está carregada? E trocamos a vez. E isto vai ajudando a libertar toda esta atenção, a fazer com que eles se sintam alvos especiais da nossa atenção, porque nós sabemos que eles são o centro do nosso mundo, mas eles nem sempre têm essa certeza. Portanto, é importante dar-lhes essa certeza, não pelo verbal, mas sim pelo não verbal, pelos nossos comportamentos. Outra coisa que eu faço é quando vamos para a cama, levo-o por um dedo do pé. Imaginem, levo-os saltinhos por um dedo do pé. Mas isto gera imensas gargalhadas, gera algum equilíbrio em termos motores até chegarmos lá e, portanto, ajuda mais uma vez a libertar esta atenção. Outro jogo é o eu preciso muito do teu amor e do teu beijo e então fazer com que a criança ande atrás de nós para nos dar amor e beijinhos. Eu preciso muito! E depois deixar, oh, mas tu fugiste-me. Eu preciso muito! E continuamos. Outro jogo que podemos jogar é o jogo do não mal disposto. Quando a nossa criança chega à casa e diz que não a tudo e está com aquela cara de burro preso, então nós deixamos dizer, vais dizer que não a tudo. Só que vais dizer num tom baixinho. E nós repetimos. Eles dizem, não, não quero comer. Eu digo, não, não quero comer. Não, não quero comer. E deixamos que todos aqueles nãos saiam. Por fim, andar à roda, levantar, saltar, inclusive num sofá ou num trampolim de preferência. É excelente para fazer também esta brincadeira mais física e connosco em conexão. Não sei se já fez aqui like no nosso vídeo. Se gostou, partilhe. Mostra outras mamães e outros papás o quanto estas dicas podem ser de valor para o dia a dia deles. E já sabe, temos as nossas redes, o Instagram, o Facebook e o nosso site que estão cheios, repletos de informação que pode utilizar no dia a dia. Informação baseada na ciência e não nas opiniões. Ouçam os vossos bebês e sejam felizes.